Olá amigos da Arco e Flecha, eu sou Augusto Carabrava, pra quem não me conhece, um prazer fazer esse vídeo pra vocês. Hoje nós vamos falar de mochila Osprey, nós vamos falar do top de linha das mochilas Osprey, que é a linha Aether, masculina, e a linha Ariel, feminina. Aí você vai me perguntar, Augusto, mas por que você colocou duas mochilas de nomes diferentes no mesmo vídeo? Simples, porque essas mochilas, ambas, Ariel e a Aether, são mochilas tecnicamente iguais, tem o mesmo costado, o mesmo tipo de material e mesmas características, só o que muda é que a Ariel é a versão feminina, então ela tem um costado especial para as mulheres, tanto costado quanto alças, e a Aether é a versão masculina, tá ok? Vamos ao vídeo! Vamos lá, vamos começar aqui com a mochila Aether, a versão masculina. Essas mochilas Aether, tanto no tamanho 85 AG, quanto no tamanho 60 AG, porque a AG, a AG faz referência ao costado dela, que é o costado anti-gravity. Esse costado, ele tem a melhor eficiência, dentre as mochilas que a gente vende na loja, para a transferência do peso, da carga da mochila para a cintura do usuário. Ele é um costado que abraça o usuário assim que ele coloca. Aliás, para os usuários que são carentes, principalmente os do signo de feixe, como eu, esse é o melhor modelo de mochila que nós temos. Esse costado, além dele ter essa característica de transferência total do peso para a cintura, ele é totalmente transpirável. Ele tem uma tela que mantém a mochila afastada das costas do usuário, então ele tem um conforto térmico para o usuário muito interessante. Nas alças, ela tem revestimento interno com EVA totalmente furado, então ele permite a transpiração, ele permite uma secagem rápida também. Ela é muito confortável, um acolchoamento bem gostoso. A mesma coisa na cintura dela também, ela também tem uma placa grossa de EVA, todo perfurado, depois revestido por esse material, mexe do lado de fora, que permite uma secagem rápida. O ajuste do costado, ele é total, então ele ajusta desde a altura das alças, nesse sistema da Osprey, que você solta o velcro e aí você pode subir ou descer as alças da mochila. Então ele serve para qualquer altura de usuário. E aí em seguida você tem as fitas de compressão que trazem a mochila para perto das suas costas, você tem a regulagem do tamanho das alças, você tem a regulagem da barrigueira, além da barrigueira te abraçar para o completo. Essas mochilas são feitas com nylon 210 em toda a parte superior da mochila. Nylon 210 altamente leve, o tipo de tecido que a Osprey utiliza é o melhor resistente no mercado. Então é um nylon 210 hipstop, ele não deixa que um furo se torne um rasgo, ele é extremamente resistente. E na parte inferior, aquela parte onde a gente vai deixar a mochila encostada numa pedra, num chão áspero, ela tem que ser mais resistente à abrasão. Então eles utilizam um nylon 500, ainda mais resistente que o de cima. Os aviamentos das mochilas da Osprey todos são da YKK. Então as fivelas que são de nylon muito resistentes, não é aquelas fivelas que vão quebrar e te deixar na mão durante uma viagem, elas são inquebráveis, então elas são extremamente resistentes. E os zíperes também da YKK. Agora vamos aos detalhes dessas mochilas, tá? Um detalhe interessante dessas mochilas é o tipo de acesso ao compartimento principal. Além do acesso superior tradicional de qualquer mochila, que por sinal esse aqui é bem rápido, você puxa essa alça aqui, ó, pra frente e já abre. Então você tem esse acesso superior à mochila. Nessa versão 85 masculina, a Ether, você ainda tem o acesso em J, um J invertido, né? Aqui pela parte lateral e frontal da mochila. Então ela abre toda aqui a parte da frente, facilitando bastante organizar os equipamentos dentro da mochila. Ela tem uma divisão na parte inferior, que você pode deixar pra utilizar um saco de dormir aqui embaixo, ou na ausência de um saco de dormir, utilizar pra colocar um vestuário molhado, ou alguma coisa suja. E essa parte inferior também tem o acesso aqui pela frente. Um acesso bem prático. Então ela abre totalmente aqui na frente, tá ok? Essas mochilas da Ospre, ela tem um sistema muito eficiente de compressão de carga, pra que a mochila não fique sambando nas suas costas. A carga não fique sambando dentro da mochila, né? Então você tem três, na verdade, fitas frontais aqui, que a gente usa pra comprimir a carga. Nós temos duas nas laterais. Inclusive essas da lateral, ela pode ser utilizada por dentro do bolso, assim, escondida, ou pelo lado de fora, um sistema que eles chamam de inside-out. E essas aqui frontais, quando a mochila tá mais vazia, você pode utilizar umas fivelas que elas vêm a mais aqui na mochila, sobrando, pra poder comprimir ainda mais a carga da mochila. Você vai utilizar essas fivelas de fora, tá ok? Tem tanto em cima quanto embaixo, substituindo essas duas fivelas centrais. Uma característica bem legal dessas mochilas é que esses bolsos laterais, eles são bem amplos. Então ele cabe, por exemplo, uma garrafa de 600ml de água aqui, ó. Mas também cabe uma garrafa de um litro, uma garrafa bem maior. Cabe facilmente. Além desses bolsos, eles terem uns acessos aqui na lateral, que quando a mochila tá vestida, a gente ainda assim consegue guardar um equipamento dentro dela. Eu vou mostrar aqui, ó. Mas o abraço que essa mochila dá na gente é impressionante, como ela é confortável. Então se eu tô com a mochila vestida e eu quero guardar aqui, ó, sei lá, uma câmera, um celular, ou qualquer outra coisa, eu consigo guardar nesse bolso de trás, sem precisar tirar a mochila das costas. Além desses bolsos laterais em tela e elásticos, né, que cabe bastante coisa, ela tem esse bolso frontal aqui também, ó, em tela e elástico, que pode ser utilizado pra colocar um equipamento de acesso rápido, como uma anorak, até mesmo uma sapatilha escalada, um capacete, dependendo do capacete, cabe aqui também, qualquer outra coisa, né. Nas alças aqui da barrigueira, ela tem um bolso com fechamento em zíper de cada lado, um bolso também de acesso rápido. Ela possui, ela tem um compartimento para o sistema de hidratação na parte interna, com a saída pra mangueira, a saída pra mangueira pode ser colocada descendo pela alça esquerda ou direita, sem nenhum problema. Essa mochila ainda tem o suporte, então dois suportes para as piquetas de gelo, pra quem vai fazer aí uma ascensão numa montanha gelada. As piquetas são colocadas facilmente aqui, ó. Dos dois lados, então ela pode levar duas piquetas, né. Já o bastão de caminhada, ele tem esse sistema Stow On The Go da Osprey, que ele pode colocar, ó, o bastão de caminhada facilmente, o bastão de caminhada vai aqui e prende aqui na lateral. Então o usuário consegue acessar o bastão mesmo com a mochila vestida, né. Vou mostrar como. Imaginando que você está aqui com a mochila vestida, né. O bastão está sempre no fácil acesso. Bastando abrir aqui e soltar o bastão pra utilizar. Não precisa tirar a mochila das costas. Então essas características são iguais pra todas as mochilas Aether AG e também a Ariel AG. Vou explicar uma pequena diferença que tem entre elas, tá. Esse modelo, a Aether 85 AG, ela tem uma função bem especial. E essa tampa aqui de cima, quando retirada, ó, sai facilmente. Ela tem quatro embates, isso. Então essa tampa aqui sai facilmente. O usuário, se quiser, pode usar a mochila sem essa tampa, porque ela tem uma cobertura aqui chamada Flat Jacket, que pode ser utilizada pra substituir a tampa da mochila. Então esse Flat Jacket protege totalmente o acesso superior e deixa a mochila ainda bonita, com o logo da Osprey, etc. E aí a parte mais legal, que é que essa tampa, ela vira uma mochilinha. De forma muito fácil. E não é uma mochila qualquer, não. Uma mochila de boa qualidade, uma mochila de bom tamanho. Uma mochila aí de cerca de 20 litros. Eu vou colocar um enchimento nela, pra vocês verem o tamanho que ela fica. Saca os figurinhos dentro dela. Pra vocês verem o tamanho da mochila. Então ela vira uma mochilinha de uso diário. Uma mochilinha de excelente tamanho. Aí não é só uma mochilinha pra carregar qualquer carinha, não. Ela também tem o compartimento pro reservatório de hidratação. Uma alça, né? Pra você prender o sistema de hidratação e ele não descer para o fundo. Ela possui ainda um suporte que pode ser utilizado tanto pra piqueta de gelo. Você pode transportar a piqueta de gelo aqui, ó. Sem nenhum problema. Pode levar, por exemplo, uma piqueta de gelo aqui. Então é uma mochilinha que serve pra um ataque a um cune. Você deixa a mochila grande dentro da barraca no apontamento. Sobe com essa mochila menorzinha pra um ataque ao cune. Pode ser utilizada também quando você vai embarcar num avião. Manda a mochila grande por debaixo do avião e entra com essa daqui na cabine. Você pode utilizar também pra deixar a sua mochila grande num hostel, num hotel. E sair pra passear na rua com essa mochilinha menor. Uma mochilinha bem bacaninha. Qualidade. Óscore, né? Essas mesmas alças aqui podem ser utilizadas para o bastão de caminhada. Com relação a esse outro modelo aqui. Esse outro tamanho, né? Que é a Ether 60G. Que possui o mesmo tipo de material. O mesmo costado. Tudo igual a outra que eu falei. Que muda. O tipo de abertura dela. Não é naquele formato J. Não é aqui na frente no J. Ela tem um acesso aqui pelo lado. Então ela abre aqui grande na lateral. Pra poder acessar também aqui o compartimento principal. Além, é claro, do acesso superior e acesso inferior. E esse modelo aqui não possui essa função de virar a mochila. A tampa dela, o que ela tem, você pode retirar e utilizar o flash cover que também vem nela. Mas ela não vira mochila. O diferencial é que ela possui essa capa de chuva. Eu vou colocá-la aqui pra vocês terem uma ideia de como fica a capa de chuva vestida nela. Uma capa de chuva bem bacaninha. E aqui agora, no lugar das masculinas, nós chegamos com a versão feminina. A linha Ariel. A Ariel 65 e a Ariel 75. Ambas na versão AG. Que é aquele costado anti-gravity. Eu acabei de mostrar nas versões masculinas. É o mesmo costado. Mesmas características, tá? A mochila fica afastada aqui das costas. Tem uma tela. Permite ventilação. Vai secar rapidamente. Vai dar um conforto térmico nas costas do usuário. Ajuste total nas alças. Ajuste também aqui. Pode subir e descer o costado. E na barrigueira. Toda revestida aqui por dentro. Ela possui uma estrutura de EVA. Toda perfurada. Que permite a transpiração e a secagem rápida. O material mexe em contato com o corpo. Também vai secar rapidamente. E dá um conforto térmico. Elas têm o mesmo nylon. Da versão da éter que eu falei. Da Sariel tem o nylon 210 em toda a parte em cima. E o nylon 500 na parte de baixo. Ainda mais resistente. Sistema de compressão também o mesmo. Possui as fivelas a mais aqui. Pra quando tiver pouca carga comprimir ainda mais a mochila. E nessa versão feminina. Ambos os tamanhos. Seja a 75 quanto a 65. Tem essa tampa aqui. Com a função dela virar mochila. Igual a mochila que eu acabei de mostrar na versão masculina. Então todas as duas. Na versão feminina. Possuem essa mochila. E ambas também possuem a abertura. Aqui em J. Ela possui essa abertura. Aqui na parte frontal da mochila. Ela abre totalmente aqui. Facilitando pra acessar o material. Na parte de dentro. Compartimento pro sistema de hidratação. Do lado de dentro. Igualzinho também. Bolsos laterais aqui. Bem grandes. Cabem aquela garrafa de 600ml. Também a garrafa de 1 litro. Como eu mostrei na anterior. Mesmas funções. O que muda é que essa daqui. Por ser a versão feminina. Ela muda um pouquinho a curvatura das alças. Pra proteger a mulher. Também a cintura também é mais preparada para o corpo feminino. Além do tamanho aqui de ajuste do postado. Pro que que a gente indica essa mochila? Essas duas linhas de mochilas que eu mostrei agora. A Ariel e a Ether. Elas são mochilas indicadas pra quem vai fazer um mochilão pesado. Um mochilão, uma travessia. Ou um mochilão alto suficiente. Com muita carga. Ou com barraca. Saco de dormir. Toda questão de equipamento de cozinha. Então quando vai ser um passeio mais pesado. Esse tipo de mochila compensa. Porque vai se pagar um pouco mais caro na mochila. Mas vai ter um sistema de costado. E uma transferência de carga pra cintura. Que faz sentido. Faz sentido pagar esse valor mais alto. E ter muito mais conforto nessa travessia. Nesse mochilão. Dá uma linha de mochilas bacana. Top da Osprey. E um detalhe interessante. Tá rolando na Arca e Flecha. É que na compra de qualquer mochila cargueira da Osprey. Também da Deuter. A marca alemã. E da Cúrtulo. A marca nacional. A gente tá oferecendo um estojo de primeiros socorros. Da marca Cúrtulo. Já com alguns acessórios dentro. É um estojo bem legal. Ele já vem com algumas coisinhas dentro. Pra você montar o seu kit primeiros socorros. A gente colocou aqui uns discos de algodão. Tamanhos diferentes de esparadapos e curativos. Pinça. Cortador de unha. Só pra você iniciar o seu estojo. Aí você completa com outras coisas importantes. Inclusive seus remédios. Ou coisas que você possa vir a precisar em uma aventura. Bem legalzinho. Nós estamos oferecendo esse estojo. Se for calcular aí o preço do estojo. As coisas que tem dentro. É um belo brinco. Que nós estamos dando. Esses produtos todos podem ser comprados aqui na loja Arca e Flecha. Na rua Tito 542. Bairro Vila Romana na Lapa. Ou na sua casa. Pelo nosso site. www.arcaeflecha.com.br Pode comprar com segurança. A gente vende na internet há 17 anos. Se precisar trocar qualquer processo. Qualquer defeito que achar no produto. Pode estar em contato com o outro. Nós trocamos na hora. Vale lembrar que a Osprey tem garantia vitalícia. Enquanto o produto existir. Se der qualquer problema. A Osprey conserta o produto pra você. Tá ok? Um abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.